Música A gente quer derrubar fronteiras, a gente quer aproximar as pessoas, a gente quer descobrir novas cartografias, novas formas de lidar com a cidade, de estar na cidade, de se relacionar uns com os outros. E a gente não tem como mensurar o que o espectador que está passando na rua está percebendo daquilo, porque são múltiplos olhares a partir de uma movimentação, de uma arte que esteja na rua. Eu adorei a ideia deles, eu adorei. São jovens que estão curtindo a preservação da natureza, das coisas boas da vida. São jovens lindos. Música A cidade invisibilizou a Lagoa Mundau. E cadê o pessoal da música, do cinema, da política, do teatro, para dar visibilidade a isso? Música 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 Música